Distrito Federal acaba com toque de recolher e restrição de horário para comércio, eventos e venda de bebidas alcoólicas. Recolhimento noturno era obrigatório de uma hora e cinco horas estabelecimentos, deveriam fechar até meia-noite. Fim das medidas começa a valer no dia 8 de setembro, após feriado. Assista agora em Últimas notícias O governo do Distrito Federal acabou com o toque de recolher e o limite de horário de funcionamento do comércio, eventos e para-venda de bebidas alcoólicas. O fim das restrições começa a valer a partir da próxima quarta-feira, 8, após o feriado do Dia da Independência. A norma foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira, 2. O toque de recolher foi instituído em março e, nos últimos meses, reduzido gradualmente. No início, era de 20 horas às 5 horas e, em junho, diminuiu para o período das 1 hora e 5 horas em vigor atualmente. Já o setor de comércio e serviços teve horário de atendimento ao público limitado em 29 de março. As regras atuais prevêem que os estabelecimentos e eventos encerrem atividades até meia-noite. Apesar da flexibilização, seguem obrigatórias medidas de prevenção contra o contágio da covid-19, como o uso obrigatório de máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel, distanciamento social e redução da capacidade de lotação dos espaços. A ampliação do horário de funcionamento do comércio e serviços ocorre no mesmo dia, em que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, CIS, confirmou, pela primeira vez, a predominância da variante delta em amostras de infectados, analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN. De 91 casos, 65% foram da CEPA. Na pesquisa anterior, o índice era 49%. Ao anunciar os dados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 2, o diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Fabiano dos Anjos, reforçou a importância da vacinação e dos cuidados contra o contágio no cenário atual do Distrito Federal. Abre aspas. Quem não vacinou ainda está correndo um risco maior. A variante delta é de 5 a 6 vezes mais transmissível em relação à CEPA que, até então, circulava no Distrito Federal. Torna as pessoas mais suscetíveis a desenvolver casos graves. Fecha aspas. Disse Fabiano. A taxa de transmissão contra a Covid-19 no Distrito Federal está em 1,08, o que significa que cada infectado pode contaminar mais 108 pessoas. O aumento do contágio já reflete nos números. Em agosto, o Distrito Federal registrou 20.305 novos infectados, 600 a mais em relação a julho, que fechou com 19.705 casos. Esta foi a primeira alta dos casos desde março, quando a capital atingiu o pico de 49.477 contaminados no mês, à época, por impacto da chegada da variante Gama, oriunda do Amazonas. Leia mais notícias sobre a região no G1 Distrito Federal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.